Conforme prometido, estamos de volta com a nossa entrevistada de hoje, essa brasileira especialista em reinvenção que há mais de 20 anos está transformando vidas em Nova York, nos Estados Unidos. Então nós fomos para o intervalo e deixamos essa provocação aqui, que tratou de vários assuntos, que isso aí é uma coisa interligada, né? Então vamos direto para autoestima, Lisa. A autoestima, a autoconfiança, que é um assunto que hoje leva as pessoas a tomarem antidepressivos e se questionarem na vida pessoal e profissional. O seu método, esse audiovisual, que inclui fotos, vídeos e memórias de áudio, eu queria saber como que esse método pode ser usado para ajudar com todos esses recursos na autoestima e na reinvenção. Olha, Cláudia, tudo começa com autoconhecimento, tá? Em questões de autoestima, muitos dos problemas estão ligados à aparência, mas outros estão à linguagem corporal. Então eu uso recursos audiovisuais pelo seguinte, se alguém que está se achando ou não atraente ou desajeitado, eu às vezes treino pessoas em um palco, ah, mas eu estou tão desajeitado, quando eu olho o meu vídeo, não gosto do que eu vejo. E se essa pessoa se acha desajeitada ou se acha não atraente, se elas vêm para a minha consultoria e eu olho e digo, olha, você não está tão ruim assim, nós podemos fazer alguma coisa. Eles não acreditam. Ah, é? Ou é papo de vendedor ou que eu estou tentando animá-los para que eles não se sintam mal. E aí eu digo, o coração deste método do Picture Cure é ensinar a pessoa, não só a criar essa produção pelo lado de fora, tá? Eu ajudo muitas pessoas que apenas querem ficar fotogênicas, mas o meu método não foi criado para influencers de social media, né? De redes sociais, não foi. Então não é para isso, é para a gente que vive no dia a dia, que tem desafios normais da vida. Envelhecimento e se sentindo mal porque o seu corpo mudou ou porque você está passando por uma crise de meia-idade e está até temendo pelo seu emprego com tanta gente jovem e voraz querendo pegar o seu lugar. E as pessoas jovens, eu também trabalho com muita gente jovem, que se diz, eu ainda não sei quem eu sou. E aí neste período que eu estou tentando me encontrar, aí eu estou numa empresa e eles ficam meio me sufocando, amassando a minha identidade. Então eles também vêm para mim para fazer esse autoconhecimento. Então só te dando uma noção, no nosso estúdio, onde eu faço isso, não é um estúdio fotográfico. Imagina uma experiência spa, que você tem um espaço grande, tá? Então nós temos um local para fotografia, um estúdio para filmagem, um local onde a gente vai olhar essas imagens numa tela grande do Mac, do computador, para que a pessoa se veja. Eu não tenho que convencer ninguém, eu tenho que mostrar e que a pessoa olhe e tenha surpresas favoráveis, né? E nós temos uma área de produção para que as pessoas ousem tentar coisas que elas nunca usaram mais. Então nós temos um guarda-roupa para homens e mulheres, com roupas de cores, texturas, tipos, que eles podem nunca ter usado na vida. Então, parte do que eu chamo de mapeamento corporal é colocar as pessoas no centro desse estúdio para essa jornada, que pode ser de um dia inteiro, pode ser três horas em vários dias. E aí a gente faz esse programa que eu sento com a pessoa e digo, o que você não gosta sobre você? O que te incomoda, por dentro ou por fora? E a gente tenta achar essas conexões. Normalmente, mesmo aqueles que me dizem, eu não ligo para beleza, eles têm alguma coisa sobre eles, que eles se sentem inseguros, inadequados e aquilo reflete do lado de fora. As pessoas o acham ainda mais tímidos, ainda menos comunicativos e aquilo vai influenciando mais e mais e, às vezes, criando um abandono do lado de fora. Porque já que pensam que eu não sou atraente mesmo, já que me acham tímido mesmo, vão se abandonando, a autoestima vai diminuindo. Porque a autoestima, segundo os psicólogos, é a imagem que a gente tem de nós mesmos. Mas ela não é herdada, ela é construída pelo feedback que a gente vai tendo, primeiro dos nossos pais e depois das pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, os colegas, a cultura, a cultura, da ambiência que você vive, né? Você falou muito bem, ainda tem a questão da cultura. Quando eu saí do Brasil com 30 anos, o que se chamava beleza era uma coisa, quando vem para cá é outra. Agora, no mundo de redes sociais, né, isso aí ficou um pouco mais globalizado. Mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, era o ovo e o espeto, completamente diferente. Então, a gente chega numa cultura nova e ainda tem que se adaptar a isso também, né? Coisas que não são consideradas aquilo que a gente achava interessante, sensual no nosso país, até aqui é mal interpretado, até em outros lugares, né? Então, voltando ao tópico aí da autoestima e de como eu faço isso, eu pergunto primeiro ao usuário, ao cliente, o que você não gosta? E a pessoa me dá um feedback e aí eu tento falar, olha, ok, você odeia o seu nariz e você acha que você está um pouquinho acima do peso, mas não muito. Deixa eu te fazer o seu mapeamento corporal agora, tiro fotos da pessoa em várias posições como eu fazia comigo, sentamos e eu mostro ali. Aí eu digo, se eu puder te fazer confiar em mim, a primeira coisa que eu vou te dizer é, você está preparado para a verdade como o mundo percebe? Não é a opinião da Lesa. Vamos dizer que essa foto é um documento. E aí a gente começa a mostrar. Para quem está olhando, esse nariz não é mais tão grande. Você tem certeza que quando você era muito jovem, não tinha um bule dizendo todo dia que seu nariz era grande? Às vezes, quando você tinha 10, 12 anos, ele era grande. Agora, ele é grande, mas o resto do seu corpo cresceu junto. Compõe isso. Compõe. E você tem traços exóticos que a gente pode usar muito bem e você vai usar isso. Então, é aquilo que a Lady Gaga fala. Bom, eu sempre tive um negócio com o meu nariz, mas vamos fazer outras coisas. E aí você vira Lady Gaga. Então, é por aí, né? Ela diz que quando eu era uma garotinha, era aquilo. E eu cantava bem e falava, eu nunca vou ser uma superstar. Porque com esse nariz, e até ela retratou isso propositalmente no filme Nasce Uma Estrela. Porque era o mesmo complexo que a Barbra Streisand tinha quando ela fez a primeira versão do filme. Então, essas superestrelas com seus narizes grandes. Mas ninguém está nem aí, cara. Com aquela voz, com o restante da produção. Então, até em termos de produção, isso é disfarçável, ajeitável. Então, a gente faz essa parte. Mas também tem a parte do comportamento, de tudo aquilo ali. Do se mexer, do se sentir seguro. Tem gente que tem que falar em público, tem que fazer uma apresentação para o chefe da sua empresa, seu CEO, e está super nervoso. E aí, quando chega lá, começa a falar muito baixinho. Começa a se mexer, está a tremer. Aquilo já acabou. Não importa o que a pessoa está falando. Então, eu tento colocar essas pessoas diante de um vídeo, numa experiência que eu chamo de Studio Box. Onde eu estudei, muitos anos atrás, um fenômeno, desde a Grécia Antiga, onde quando a pessoa estava ali, e colocava, na época, as luzes da época, ali na sua frente, e você estava naquele palco, dava aquele medo. Porque ali, naquele palco, se você falhasse em diverti-los, você ia levar tomates na cara, ovos podres. Então, a pessoa já chegava com aquele medo de ter uma humilhação pública. Aquilo passou de gerações e gerações à frente. No DNA, né? No DNA. Esse é aquilo que eles chamam de, passa com a cultura, né? Passa a pessoa de, vai falar lá na frente. Isso veio disso. Então, é ok eu contar uma história em volta do fogo, ali para a minha tribo, contar uma história dos antepassados, todo mundo sentando, olhando para o fogo. Mas, se alguém vai lá na frente, todo mundo olhando para ele, vem essa coisa dos tempos greco-romanos, e essa coisa ali de estar dentro daquela arena, basicamente, né? Naquele palco. Então, eu trabalho isso, eu ponho aquelas luzes enormes, bem assim, na cara da pessoa, para dar aquela coisa de, ô meu Deus. E aí, aquilo que ele leva a um texto, eu começo a ouvir aquilo, e entre as luzes, as filmagens, e eu fazendo perguntas, a gente faz o papel do advogado do diabo. Porque o que acontece? Nesse estudo, a gente também descobriu que o nosso nervosismo de se expor, de falar, etc., ele tem uma elasticidade mental. Tudo no nosso cérebro tem, todos os sentimentos. Mas, este, da vergonha, ele tem essa elasticidade. Então, se você se expuser àquilo o suficiente, chega um ponto que o cérebro diz... Ok, eu me rendo. E aqui, eu me rendo, exato, amigo, é isso aí. Então, quando isso acontece, você tem umas ótimas sacadas, você vem com a palavra certa, é isso aí. Então, é isso aí, me rendo. E é isso que acontece com todo mundo que acaba tendo prática, seja de ser ator, de filme. Você faz tanto aquilo que a vergonha, um dia existiu ali, que existiu ali, ela se dissipa ou ela diminui. Então, a gente faz isso e é algo que realmente funciona muito, sabe, Cláudia? Eu acho que, com o mapeamento corporal, a pessoa se entende, quando começa naquilo aí, quando a gente faz isso. Depois, ela vai lá no, vamos dizer que seja algo de produção. Eu nunca usei uma roupa de couro, uma mulher. Eu nunca usei uma roupa de renda. Eu tenho medo de batom vermelho. Não, não vou ficar bem. Eu ensino como fazer aquilo com olhos de fotógrafa. Fotógrafa, agora, né, e morando em Nova York, eu trabalhei com muita gente de moda, trabalhei no FIT aqui, que é o Fashion Institute of Technology, fazendo fotos de modelos. E treinando aqui em Nova York e Londres, onde eu morei também durante um período, são lugares onde atores e modelos vêm para tentar a carreira artística. Atores e modelos, na Brodo, etc. E muita gente vem lindíssima, mas que não é fotogênica. Então, eles são tímidos e não são fotogênicos. Você vê aquela pessoa de 19 anos, maravilhosa, corpo e rosto. Você tira a foto, a foto não condiz. Então, eles não conseguem emprego mandando aquela foto, o headshot, que a gente chama, né, aquela foto de rosto. E aí, eles vêm para criar aquele olhar 43, para criar aquela linguagem, que é o que eu chamo, eu ensino a sua personalidade a sair de você. E interagir com a pessoa na câmera. E capturar. Exato. Ou na foto. E isso é uma coisa totalmente aprendível. Quando o indivíduo chega lá e eu bato esse papo, sem enrolação, sem você lindo, nada. Olha, isso aqui realmente. Vamos lá, vamos fazer a sua análise SWOT, que a gente chama aqui, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos colocar. O que você tem hoje que você acha legal? Maravilha. O que você não acha? Tá, vamos lá fazer a primeira sessão. Quando eu volto, primeiro eu desmistifico a parte do bule, daquilo. Você estaria aberto a eu te dar outras ideias? Estou lisa, vambora. Aí, experimenta isso. Tente isso. Aí, eles tentam tudo imaginável. No caso, maquiagens, perucas. Eu tenho um arsenal de coisas lá diferentes. Roupas, isso para a parte produção. E para a parte, não, estou ok com o meu visual, mas me sinto tímido. Vamos lá em frente àquela câmera e vamos tentar fazer tudo imaginável para você sair com essa cara de presidente da empresa. Porque tem gente que tem o intelecto, tem os diplomas para ser promovido e nunca é promovido. E eu não aceito isso. Então, eu pego essas pessoas que têm essa ambição de eu quero mostrar serviço, eu trabalho para caramba e nunca sou reconhecido. Eu te ensino a como transformar o que é só trabalho em ações, resultado e personalidade que você possa ser uma pessoa que eles vão querer para representar a marca. É muito bom você estar falando isso, Liza, porque está me ocorrendo de quem poderia se beneficiar do seu método, né? E quais são alguns problemas que você já teve com uma eficácia de resolução comprovada. Eu queria que você trouxesse um estudo de caso para a gente. Ah, maravilha, maravilha. Bom, como eu falei para vocês, eu tive experiência tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Então, tem vários casos. Mas, genericamente, um que me vem à mente com muito carinho e que eu acho que inspira muita gente é esse. E para o meu livro, como eu disse, eu terei alguns cases, alguns casos ali. Então, alguns dos meus clientes me autorizaram a utilizar os casos deles. Então, eu vou usar um desses autorizados, que tem até a foto dela no livro. Ela ficou muito orgulhosa, eu também. Então, eu vou falar dessa cliente de Nova York, que ela era extremamente obesa. E ela não tinha relacionamentos amorosos há mais de 10 anos. E ainda para dificultar a vida dela, ela que era viciada em açúcar, ela era uma chefe de patisserie. Ou seja, fazia aquelas sobremesas deliciosas. Chefe profissional faz isso para ganhar a vida. Então, a tentação ali todo dia e comendo muito. E aí, estava tendo problemas horríveis de saúde. E naquele ano, eu tinha sido entrevistada pela Rede Globo de televisão, falando sobre esse meu trabalho. Ela viu e estava fazendo 40 anos e me abordou e falou, Lisa, eu adorei o seu trabalho. Mas eu não sei nem se eu tenho coragem para fazer tudo isso, né? Essa reinvenção. Mas eu adoraria que você fizesse as fotos mais bonitas que você puder fazer com essa mulher obesa. Ela se chamava assim, com essa mulher obesa que eu sou. Ela tinha uma autoestima muito baixa e ela estava já tão acostumada. Ela me descreveu que os pais dela, desde que ela é pequena, sempre foi obesa, a chamavam de jamanta. Uau! Então, você imagina se desde criança esse é seu apelido e os seus pais, seus primos, caçoam de você. Essa menina foi se trancando cada vez mais no quarto. Ela cozinhava muito bem. Então, isso aí foi o escape. Ela teve um namorado na vida e ela dizia, engraçado quando você passa por isso, porque você aceita qualquer coisa daquela pessoa que está ali te namorando, namorando a menina gordinha. Eu fiquei com tanta pena. Eu falei, eu vou te ajudar, não importa o que seja necessário. Então, vamos lá. E ela veio para tirar essas fotos e foi um caso impressionante. Eu a uso, é assim, com muito orgulho. Ela gosta de vir a alguns eventos que a gente faz para poder mostrar e contar a experiência dela, porque é realmente emocionante. Ela chegou lá no meu estúdio com essa ambição apenas de fazer as fotos para a filha, porque ela falou, estou com tanto problema de saúde que eu não sei se eu vou morrer jovem, eu quero fazer umas fotos, por favor, me faça ficar bonita. E aí eu olhei para ela e falei, eu não tenho que fazer muito, não. Olha o seu rosto. E ela muito timidamente se olhou no espelho, ela tinha cabelos castanhos, encaracolados, os olhos azuis mais lindos, aquela cor de azul lindíssima, mas ela olhou e falei, você tem um monte de olhos azuis? Azul? Ela olhou e eu falei, seus olhos são azuis, né? Aí ela, você vai rir. Ela pegou a carteira de identidade e me mostrou. A carteira de identidade dizia, cor dos olhos, verde. Essa menina não se olhava... Ela não se via. Ela não se olhava no espelho o bastante para saber a cor dos próprios olhos. Ela sabia que ela tinha olhos claros. E aqui nos Estados Unidos, muita gente tem olhos claros, né? Então, meus olhos são verdes, assim, azulíssimos. Vamos falar que eu estava falando nesse vídeo. Eu fiquei impressionada. E ela não usava maquiagem, não fazia as unhas, usava roupinhas assim, sempre larguinhas. Eu falei, vamos mudar isso. Aí, eu fiz a primeira maquiagem nela bem levinha, para ela não se chocar. E só, assim, de delinear aqueles olhos. Botar um batom, assim, douradinho, leve. Ela se olhou, uau, legal. Aí eu dei uma ajeitadinha no cabelo. Vamos lá fazer o seu body map, assim. Aí ela fez. Aí eu comecei a ensiná-la algumas posições que disfarçariam os ângulos que ela parecia mais obesa. Então, isso tem ângulos também, que você pode mexer, parar. Por exemplo, macete, para quem tiver interesse. Se você tirar uma foto e você está se achando um pouco obeso, se você te virar uma foto de frente, tá? E a sua cintura não estiver aparecendo muito bem, experimente ficar um pouquinho de lado. Vou fazer aqui, vou mudar a posição da minha cadeira, tá, gente? Vira de lado o quadril, mas a parte da frente do torso para cá. Porque quando você faz essa virada, quadril para um lado e a outra parte para cima, é como se você estivesse torcendo um pano. Aí aquela parte do meio, torcida, fica mais fina. Aquela parte é a sua cintura. Então, você faz esse ângulo de pernas para um lado e o resto para cá, já afinei a cintura. Então, tem vários detalhes. Porque o que acontece? Como comigo, aconteceu comigo, dois anos para melhorar. Eu tive muita força de vontade, transformando-se no método científico. Mas a maioria das pessoas se perdem ao longo do caminho. Então, quando estão fazendo comigo, óbvio, eu sou a pessoa incentivando. Volta, vamos lá, vamos lá. Mas é muito importante que você tenha essa determinação e que você trabalhe com o método. Foi por isso que eu criei um método. Um, dois, três, quatro. Porque aí a pessoa pode fazer sozinha. E essa que é a intenção no livro. E para quem for fazer grupos, depois no futuro, eu monto grupos, etc. Então, essa moça, nós fizemos isso. E ao longo daquele dia, que começou numa manhã, ela tomou café comigo lá no nosso espaço. E contou a conversa, eu já tinha conversado com ela antes. Fizemos o primeiro body mapping. Ela já foi se sentindo um pouquinho melhor. Aí almoçamos. Depois do almoço, ela já não estava tão envergonhada. Ela já estava gostando da brincadeira, vamos dizer assim. Ela já não estava tão naquela coisa de, não, não, eu não gosto de câmera, eu não estou bonita. Ela se encantou com o que nós fizemos com o rosto. E aí o corpo, eu falei, olha, vou te mostrar roupas que enquanto você não emagrece, se você quiser entrar numa dieta, você pode disfarçar. Porque é muito importante esse período. Todo mundo faz um gol, uma meta. Mas entre o dia um e o dia mil, é muito longe. Eu passei por isso. Muitíssimo longe. Então, se você não tiver... Que inspirador, Lisa! Que coisa mais inspiradora! Que método fantástico! Ai, que bom o que você acha. E eu fico muito feliz de estar podendo ajudar. Então, voltando a esse case aí para a gente terminar, ela fez isso. E aí, durante aquele dia, ela foi ficando tão encantada. Eu descobri que essa moça, ela acabou vendo que embora ela não se achasse bonita, ela era fotogênica. Ela conseguiu, ela estava tão encantada que ela olhava para aquilo ali devagarzinho, e quando ela faz uma foto que ela está assim sem saber, aí eu mostro. Eu vou fotografando, ao contrário de uma sessão comum, eu fotografo e mostro. Aí, conforme a pessoa ouvindo, minha carinha aqui está ótima. Eu falo, uau, aqui eu pareço tão jovem. Nossa! Eles vão se descobrindo ao longo. E aí, quando eles voltam para frente da câmera, eu tô fera. Aí, eles já vêm rindo. Então, é uma delícia. Eu sou apaixonada. Adoro trabalhar com isso. E realmente ajuda bastante. Então, no fim desse dia, essa menina saiu animadíssima. E aí, ela já não queria mais só melhorar a saúde. Ela queria emagrecer e chegar no fim do ano, isso foi em fevereiro, e fazer uma sessão comigo, uma mulher mudada. Falei, o que você evoluir, já estou orgulhosa de você. Te ajudo ao longo. Ela tinha muitos seguidores, porque ela era, né, chefe? Todo mundo ama a comida dela. E ela, galera, preciso do seu apoio. Eu estou saindo hoje desse trabalho. Quero emagrecer. Essa menina começou a tomar suco. Ela passou por um detox de açúcar, que ela sentava no chão chorando. Mas ela falou, eu lembrava, eu botava minhas fotos ali. Eu quero ser aquela mulher daquela sessão ali que a gente fez. E aquilo me emocionou demais. E ela passou por isso, e ela foi emagrecendo. Ela foi fazendo a dieta. Ela postava as fotos. Galera, me dá força. Está difícil, me dá força. Então, essa ajuda comunitária também, para quem não tem vergonha de mostrar um pouquinho do progresso, ajuda muito. O meu, eu gosto muito de falar, um parêntese aqui, que durante a terapia fotográfica, ou videográfica, a gente, em termos de mídia social, de rede social, a gente não gosta de tirar foto quando está feio. A gente deleta. Porque na cultura atual de mídia, de rede social, o que eu fotografo, eu tenho que postar. Se não é para postar, está feio. Eu deleto. Não faço mais isso. As suas fotos feias são as que mais te ensinam o que está errado e o que você pode mudar. Se, em vez de olhar e você deletar, você puder olhar para ela, peraí, vou lembrar lá da Lisa, daquele curso da Picture Cure, e você puder olhar e falar, por que eu acho que está feio? Descreve num pedaço de papel. Eu fiz isso com o meu nariz. Ah, não, esse queixo, nossa, está formando mó papo, estou fazendo assim. Você vai se entender. Lembrem, é o conhecimento de si mesmo que vai levar às soluções. E mesmo que você não saiba a solução ainda, você sabendo o que está errado, você chega para um especialista e diz, ó, estou com um problema tal, tal, tal. Como eu resolvo? Você vai ter mais recursos para se ajeitar. Eu sei que essa moça maravilhosa... Nossa, que dica fabulosa, Liz. Adorei. Realmente, o que eu vejo são as pessoas deletando as fotos. Que dica extraordinária. Obrigada. Imagina, um prazer, Cláudia. Você tem uns insights aí que realmente estão ajudando e que bom que você está achando isso aí, né, olhando e vendo. Você está chegando nas palavras, né, até que são as que eu gosto que fiquem quando a gente bate esse tipo de papo. Então, estou muito feliz com esse papo, tá? Obrigada. E terminando, então, só sobre essa moça, ela voltou ao meu espaço lá, no meu estúdio, e a mulher que entrou era outra completamente diferente. Quem não conhecia, eu tenho mil fotos para mostrar e no site e tudo mais, ela tinha os cabelos que estavam lisos, loiros, maquiagem maravilhosa, unhas feitas, roupas que valorizavam o seu corpo, o seu tipo físico, porque é isso o que eu falo aqui. Se vestir bem, no conceito da Picture Cure, não é vestir roupa de marca ou roupa cara, é vestir a roupa que cai bem no seu tipo físico. Um outro macete, Cláudia, para quem quiser. Se você precisaria, por exemplo, de um consultor de imagem e não pode pagar, observe, ache uma celebridade que tem o seu tipo físico. Não aquela que você acha bonitinha, alguém mais ou menos da sua idade, sua cor, seu tipo físico, porque eles têm esse tipo de consultoria. Olhe essas fotos, olhe o que eles vestem e vocês vão começar a ter uma noção do que vai valorizar o seu tipo físico para você começar. Depois você vai achando o seu próprio caminho. Mas essa moça me chega lá maravilhosa e 32 quilos mais nada. Eu não poderia ter mais orgulho da determinação, da força de vontade e de saber que algo que funcionou para mim e para outras mulheres em outras épocas e tudo, funcionou tão bem para uma pessoa que estava precisando de uma coisa que várias pessoas sofrem, que é o problema da obesidade. Então, isso não é história solta no ar, está no meu website, para quem quiser ver a história completa, o caso, o nome dela, onde mora e tudo mais. E realmente foi algo que me impressionou. Então, tem muitos casos maravilhosos, mas eu sempre... Obrigada, obrigada. Bravo! Inspiradora! Que história! Estou muito orgulhosa de você, mas também quero falar da sua parte filantrópica, porque você faz um trabalho voluntário, eu soube que você fez uma palestra no prestigioso Lincoln Center em Nova Iorque, para uma audiência de filantropos, de embaixadores, tinha cirurgião oncologista, eu te pesquisei. E você ganhou um prêmio. E nós, brasileiros, aqui, você nos representa, estamos com muito orgulho de você. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foi essa experiência. Nossa, foi indescritível, Cláudia, porque eu costumava ir ao Lincoln Center, assim, para assistir espetáculos, óperas, balés, ouvir aqueles palestrantes que eu super admirava. Estar naquele palco, falando para aquele tipo de audiência, validou o meu trabalho. Não era mais uma coisa que eu acho que eu estou ajudando, eu tenho feito há 14 anos, ter o reconhecimento daqueles profissionais e de uma fundação americana, essa fundação que nos prestigiou, ela se chama Bunchful Foundation, eles dão esses prêmios para pessoas e empresas que ajudam ao próximo, sem nenhum tipo de interesse lucrativo nisso, né? E com uma certa constância. Então, foi até um caso interessante. Eu escrevo uma coluna de desenvolvimento pessoal e profissional para um jornal brasileiro em português aqui em Nova Iorque, né? Quem tiver referência, até é interessante que pode ser lido em qualquer país, né? Qualquer pessoa falante da língua portuguesa. Tem online? Tem online, tem online. É o BrazilianTimes.com. E aí, se a pessoa, quando trabalhando nesse local, eu fui cobrir um evento em setembro das Nações Unidas, que aconteceu aqui em Nova Iorque, nós fomos receber um prêmio para a Brazilian Heritage Foundation, que é uma fundação sobre a cidadania brasileira nos Estados Unidos, os imigrantes, é um trabalho super bonito. E nós recebemos um prêmio da rainha da Nigéria neste evento das Nações Unidas. Então, eu fui receber o prêmio para a nossa fundação, né? O presidente e tudo mais. E aí, neste dia, estávamos conversando com a rainha, que também faz muitos trabalhos para as mulheres, pelo mundo, sobre esse trabalho da Picture Cure, que eu faço com uma companheira também em Nova Iorque, que é uma micropigmentadora paramédica, a Ana Célia Santiago, é uma profissional também brasileira, fantástica. Tinha uma empresa em São Paulo, agora mora nos Estados Unidos. E nós nos juntamos todos os meses, ou em Nova Iorque, ou em alguma cidade que a gente estiver visitando aqui, para ajudar mulheres oncológicas a se recuperarem gratuitamente. Então, eu faço a parte desse workshop, que eu expliquei para vocês, da Picture Cure, e a Ana faz as tatuagens das areolas das mulheres que fizeram a mastectomia e precisaram reconstruir os seios. Então, a fundação ouviu sobre esse trabalho, quando nós estávamos falando com a rainha, e nós fomos convidadas, né? Eu fiz essa palestra sobre o que era o método da Picture Cure, e depois nós duas recebemos honradamente esse prêmio pelo trabalho efetuado lá. Foram justamente premiadas, Lisa Andrews e Ana Célia Santiago. Fantástico, Lisa. Muito orgulho. Já disse, mas não me canso de repetir. E eu quero saber se você atende à distância. Atendo. Olha, eu trouxe até o prêmio aqui para te mostrar. Olha que lindo! E conta como os nossos espectadores que quiserem o seu serviço, que se empolgaram, que veem a necessidade, como que fazem para falar com você? Você tem mídia social? Você deixa um contato para a gente? Como é que é? Será um prazer. E, como sempre, tem muita coisa gratuita que eu vou adorar ajudar o pessoal do meu país. Eu faço... A maioria do meu trabalho sempre foi em inglês, aqui por causa das circunstâncias. E mês passado, escrevendo agora para o Jornal Brasileiro e com essa iniciativa que a gente aqui prioriza a população imigrante. A gente atende primeiro os nossos, né? Os imigrantes e depois outras pessoas. Então, tem muitos brasileiros vivendo em dificuldade aqui e a gente tenta fazer o melhor atendimento possível. Então, nós criamos um Instagram para esse tipo de... Informar essa ajuda e informar também. Nós damos diariamente. Ele não é só para pessoas ficarem doentes, não. Eu falo sobre esse método. Duas dicas que eu dei aqui. É bem diluídas. Uma coisa fácil de fazer no dia a dia, né? E é no Instagram. O nome é Lisa. Meu Lisa é com Z. Andrels, com WS no fim. E Oficial. Lisa, Andrels, Oficial. Ali, diariamente, vocês vão ter pílulas de autoestima, superação, como viver melhor. E vão estar a par de todas as atividades que fazemos aqui, no exterior, no Brasil. Ficarem ligados aí na agenda. Vai ser o máximo quando estiver no Brasil, né? Conversar com o pessoal. Já ia falar isso. Você pretende ver o Brasil em breve? Sim. Eu sempre, eu sinto muita falta e vou todos os anos, pelo menos uma ou duas vezes. Já trabalhei com mulheres do Inca, já fiz outras atividades aí, principalmente Rio e São Paulo, tá? Mas se surgir um convite, alguma coisa em outro lugar, terei muito prazer de ir, de servir. E é só combinar com antecedência. Então, pode, enquanto antecedência. Então, pelo Instagram também, eu vou estar informando isso aí. E se alguém quiser realmente entrar em contato por DM, pode ficar à vontade. Vou ter o maior prazer, eu ou alguém da minha equipe, de responder. E estaremos aí, poxa, trabalhar com o Brasil, então, ainda dá mais prazer. Que riqueza de entrevista sobre todos os pontos de vista, Lisa. Eu e toda a equipe da TV Alerjo, nós estamos aqui encantados. E nós todos querendo deixar esse convite imprescritível aqui, já consignado com você. Pra que você volte sempre. Quem sabe assim que você lançar o seu novo livro, hein? Puxa, me emociona muito, Cláudia. Muito obrigada a você. Muito obrigada novamente à equipe, à produção, tá? Pelo convite, por tudo, pela, né? Olha, parabéns pela sua biografia, pela sua história, por quem você, o que você fez de você. Quer dizer, essa mulher incrível, forte, amiga, parceira. E que é esse ser humano que transborda. Nós estamos aqui morrendo de orgulho dessa brasileira, uma vitoriosa em Nova York. Lisa, as câmeras da TV Alerjo serão sempre suas. Muito obrigada pela sua presença e agradecemos a você que ficou conosco até agora, que sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo, Lisa. Muito obrigado. Nós te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos.